Estimados amigos, estimadas amigas, eu estive passando dois dias na capital, em São Paulo, na capital do estado de São Paulo, e realmente eu voltei com uma reflexão muito pesada em relação ao que tive a oportunidade de ver por lá. Fazia uns dois anos praticamente que eu não circulava pelo centro de São Paulo, e desses dois dias que eu tive a oportunidade de lá estar e andar um pouco ali nas proximidades da Praça da República, na São Luís, na Barão de Tapetininga, eu fiquei abismado de ver a quantidade de gente, de pessoas, de famílias, homens, mulheres, crianças, dormindo nas ruas e usando até mesmo os bancos que tem nas ruas como local para armazenar os seus bens, porque as pessoas passaram a morar na rua, elas moram na rua, e é uma quantidade enorme. E gente, como eu disse, homens, mulheres, crianças, famílias inteiras, vivendo nessa situação desesperadora. A população brasileira está se empobrecendo, e cada vez mais. Isso é assustador. E o pior é que não se percebe, através dos governantes, que na verdade é uma sociedade, ainda que tenha uma visão capitalista e que esteja dividida em classes, ela precisa ter uma sociedade civil organizada e capaz de lutar, porque é através da sociedade civil que se tem a garantia de direitos, de direitos sociais fundamentais para a vida das pessoas. E quando você não tem uma sociedade civil organizada, lutando, capaz de participar dos grandes enfrentamentos que são necessários, as desigualdades sociais, que, embora sejam inerentes ao sistema capitalista, elas ficam impossíveis de serem enfrentadas e de encontrar um caminho menos dolorido. Então, torna-se indispensável que a sociedade civil brasileira se organize, participe dos movimentos sociais ativamente, para que nós possamos fazer um enfrentamento e não permitir que as perdas de direitos e os embates sociais que são gerados tragam consequências tão desastrosas. Meu amigo Florestan Fernandes, que no ano que vem completa 100 anos do seu nascimento, tratava desses assuntos com uma profundidade, com uma clareza absoluta, mostrando a necessidade de nós termos uma sociedade civil organizada e capaz de fazer isso em enfrentamentos. Por isso, esse meu vídeo tem como objetivo chamar a atenção da necessidade da organização dos diversos setores sociais e que nós possamos integrar cada vez mais as forças democráticas deste país, que ainda que não se mude o sistema, mas que nós tenhamos condições de permitir que o sofrimento humano seja menor, porque nós estamos caminhando para a deterioração cada vez maior e depois vai se reclamar que a violência é enorme, ela já é enorme e não se resolvem esses problemas através da força. A violência existente tem que ser resolvida através de políticas sociais, de políticas de segurança pública, sim, mas com uma visão social. O Brasil precisa rever o seu caminho e nós esperamos que tenhamos competência, todos nós juntos, para exigirmos mudanças nos comportamentos dos governantes. O Brasil tem jeito, mas precisa que nós tenhamos e cumpramos a nossa parte. Desejo a todos menos sofrimento e que nós possamos fazer do Brasil um país onde as pessoas vivem de maneira solidária. Legenda Adriana Zanotto